...em uma festa cívica em homenagem ao deus Dionísio, o mais jovem dos deuses. O ponto alvo dessa festa era o concurso de teatro. As peças eram representadas ao ar livre e, no mesmo dia, eram encenadas várias festas. O espetáculo começava pela manhã e reuniam milhares de pessoas. Frequentar o teatro fazia parte da educação. Todos eram incentivados a comparecer aos espetáculos teatrais. Os pobres poderiam assisti-los gratuitamente. Em Atenas, todas as atividades eram interrompidas em dias de espetáculo. Os autores teatrais gregos foram responsáveis por fazer peças que estão sendo montadas hoje no mundo inteiro. Os gregos foram os inventores dos gêneros teatrais consagrados à comédia e à tragédia. A tragédia tinha como tema a mudança drástica do destino das pessoas. Já a comédia recorriu o humor para fazer críticas aos costumes e aos políticos. Era o mais belo que o jovem e o tismo a mais formal do Gonçal em toda a Babilônia, onde se miram os finais. Seus pais moravam em casas contíguas. A vizinhança aproximou os dois jovens e o conhecimento transformou-se em amor. Seriam venturosos se se casassem. Mas seus pais proibiram. Uma coisa, contudo, não podia o brilho. Que o amor crescesse com a mesma ardor do coração dos dois jovens. Conversavam por meio de sinais ou por meio de brilhares. E o fogo se tornava mais intenso, por ser o brilho. Na parede que separava as duas casas, havia uma fenda, provocada por algum defeito de construção. Ninguém havia notado antes, mas as amantes a descobriram. O que há que o amor não descubra? A fenda permitia a passagem da voz e eternas mensagens passaram nas duas direções, através da fenda. Quando o piramitismo... Quando o piramitismo se punha de pé, cada um de seu lado, suas delas apelações se confundiam. A parede foi eu, porque eu não disse para as duas amantes. Mas não estaremos em graça. Devemos compensar. E testes de mim, os lados de amor, alguém que só conhece. Diziam tais palavras, cada um de seu lado da parede. E quando a noite chegava, e tinham que dizer adeus, apertavam o lábio contra a parede, ela de seu lado e ele do outro, já que não podiam se aproximar mais. De manhã, quando a aurora expulsara as estrelas e o sol derreteria o granito nas ervas, os dois encontraram-se no lugar de costume. Depois de lamentarem seu cruel destino, combinaram que na noite seguinte, quando tudo estivesse quieto, eles se frutariam aos olhares vigilantes e deixariam suas moradas. Dirigiam-se ao campo e, para um encontro, iriam treinar um conhecido monumento que ficava fora dos limites da cidade, chamado Túmulo de Nilo. E combinaram que naquele livro, que é aquele em que chegasse primeiro e esperaria o outro, junto de uma certa árvore. Era uma moreira branca, próxima de uma fonte. Tudo ficou combinado e os dois aguardaram impacientes. Que o sol se escondesse sobre as águas e que as noites delas se levantassem. Então, Tisbe ergueu-se cautelosamente, sem ser observada pela família. Cobriu a cabeça com um véu, caminhou até o momento e sentou-se embaixo da árvore. Enquanto estava ali sentada, sozinha, a luz difusa da noite avistou uma leua, que com a boca ensanguentada por uma presa recente, aproximava-se da fonte para matar a sede. Ao vê-la, Tisbe fugiu, e ele fugiu assim numa gruta, deixando cair o véu quando fugiu. A leua, depois de saciar a sede na fonte, virou-se para voltar aos bostes. Ao ver o véu no chão, investiu contra ele e o despedaçou com sua boca ensanguentada. Piramut se atrasar, aproximou-se então do local do encontro. Viu na areia as pegadas da leua e o sangue fugiu-me das farsas. Logo em seguida, encontrou o véu, disse, dilacerado e cheio de sangue. Como eu deixei meu amor vir sozinha num lugar tão perigoso como este? Como eu não fui o primeiro a protegê-la? Fui eu que a matei. Apanhou o véu e levou-a até a árvore onde fora incombinado o encontro, e cobriu-os de vejo e de lágrimas. Meu sangue também mostrará o teu tecido. E arrancando a espada, mergulhou-a no coração. O sangue resguichou da ferida, tingindo de vermelho as amoras brancas da água, e penetrando na terra, atingiu as raízes, de modo que a cor vermelha subiu através do tronco até o fruto. Enquanto isso, tive ainda tremula de medo, e não desejando como tudo desabotar o amante, saiu cautelosamente com o clavo de fora. Aflição, ansiosa por contar e o perigo que atravessaram. Ao chegar ao local, e vendo a nova cor das amoras, duvidou que estivesse no mesmo lugar. Enquanto hesitava, avistou um vulto que se debatia nas vascas da agonia. Recuou, e um tremor percorreu-lhe o todo o corpo, como a água tranquila se encrispa, ao ser atingida por uma alufada repentina de vento. Logo, porém, reconheceu o amante, gritou e batou no peito, abraçando seu corpo, sem vida, derramando lágrimas sobre as feridas e beijando seus olhos friosos. Píramo, quem te resista? Responde, Píramo, é tua tise quem fala. Sou eu, a tua tise, ouve o meu amor, é da tua cabeça. Ao ouvir o nome de Tise, Píramo abriu os olhos e fechou-lhe de novo. A donzela me soveu em sangueitado, e a balinha vazia da espada. Tua própria mão te matou, e o teu amor por mim. Eu também te percorar, também sei amar. Sua morte seria a vontade de me parar. Com tudo agora, deixará a gente. E tu, árvore, conserva as marcas de nossa morte. Que tuas frutas sirvam como a memória de nosso sangue. Assim dizendo, mergulhou a espada no peito. Os pais ratificaram seu desejo, e também as duas. Os dois corpos foram enterrados na mesma sepultura. E a árvore passou a dar frutos vermelhos como faz da rocha. Obrigado. 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 Obrigado.